Caros amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma grande alegria poder estar aqui com vocês, ao lado de amigos tão queridos e dedicados. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre felicidade. E eu andei pesquisando sobre esse tema. A gente até já montou uma palestra chamada A Conquista da Felicidade, mais focada na doutrina mesmo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da ciência. O que a ciência tem nos ensinado? As novas descobertas da ciência a respeito da felicidade. Lá em O Livro dos Espíritos, tem informação de que o homem deve ser tão feliz aqui na Terra, quanto comporte a sua existência grosseira, quanto seja possível. Então, a gente deve buscar na ciência também elementos para que a gente possa ter mais momentos de felicidade aqui na Terra. Porque a felicidade perfeita é verdade. No mundo de expiação em provas, a gente não pode alcançá-la. Mas a gente está caminhando na evolução. Agradecer ao Leandro Franco, pela sua belíssima apresentação, nos harmonizando então para o nosso estudo. Bom, meus amigos, então a gente vai fazer uma pequena introdução, falar sobre a psicologia positiva, que ela vai focar mais na felicidade, em vez de focar na doença, na depressão, etc. O foco da psicologia positiva tem sido a felicidade, que aliás era um dos objetivos iniciais da psicologia, mas ficou meio esquecido. Outras dicas para a felicidade, aí eu vou trazer algumas dicas que eu relacionei. O que é que os filósofos falam a respeito da felicidade? Eles davam, claro, a verdade, mas estudaram também a respeito da felicidade, sobretudo Aristóteles. O que é que a gente pode buscar nesse grande filósofo? E qual seria o maior filósofo do mundo? O que é que ele também tem a nos ensinar? A felicidade na visão espírita, e a gente termina com o poema Onde Está Deus, de José Soares Cardoso. Pessoal, não há dúvidas, é indubitável que um planeta está muitíssimo melhor. Se analisarmos hoje, em comparação com alguns séculos atrás, o planeta avançou muito, nós temos uma grande tecnologia, muitos recursos da tecnologia a nos ajudar, a melhoria da saúde, com vários tratamentos, com antibióticos, com vacinas, com antidepressivos, etc., quimioterapia, radioterapia, tratamento para AIDS até, então, vários tratamentos hoje estão disponíveis que antes não estavam. A expectativa de vida é muito maior, nós vivemos muito mais do que os nossos antepassados. O preconceito ainda existe, mas diminuiu bastante, é verdade, diminuiu bastante em todo o mundo. hoje o conhecimento está mais democrático graças à internet, então, muita gente pode acessar o conhecimento quase ilimitado da humanidade, muita gente já tem acesso à educação, a educação era uma coisa muito rara, é difícil no passado, temos a contribuição da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, bom, tudo melhorou. Se tudo melhorou, por que que aumentou a depressão? Por que que aumentou o consumismo, que é uma espécie de anestésico para a gente fugir da depressão, da tristeza? Por que que aumentou o isolamento, a drogadição? Quantas pessoas buscando as drogas, sobretudo o álcool, que é a pior delas, mata seis vezes mais que todas as outras drogas juntas, está por trás de vários crimes, acidentes, etc. Por que que aumentou o suicídio? Nunca tivemos tanto suicídio no planeta como hoje em dia. E a infelicidade, de modo geral, por que que aumentou também? Então, vamos tentar investigar a luz da psicologia positiva e o marco inicial foi um livro publicado em 1989 do professor Martin Seligman e o nome chama Felicidade Autêntica. É considerado o marco da psicologia positiva, tem outro livro também de um colega dele também que trabalhou junto com ele e a gente relacionou um super compacto, tem um vídeo no YouTube chamado Como Ser Feliz, literalmente, tudo que sabemos sobre a felicidade do canal Epifania, um canal bem interessante, traz muitos vídeos legais e curtinhos com os desenhos, umas ilustrações bem bacanas, tá? Fica aí a dica também para quem quiser conhecer um pouco mais. E nesse vídeo ele vai relacionar que 50%, metade da nossa felicidade, eles acreditam que são predisposições genéticas, ou seja, a pessoa já nasce mais alegre, mais extrovertida, mais otimista e ter pessoas que já nascem mais quietinhas, mais introvertidas. Então, metade da nossa felicidade depende da genética, só que na doutrina a gente vai ver que existe a reencarnação. Então, às vezes, é um espírito que é mais alegre, mais otimista desde algumas outras vidas e o outro não, o outro tem um perfil diferente e por isso que a gente vai ter essas diferenças. Mas a outra metade ele vai dizer que, curioso, uma das coisas que a gente acha que vai trazer muita alegria para a gente, felicidade, que é o salário melhor, status, beleza, juventude, poder, representa apenas 10% da nossa felicidade. Olha como a gente está focando no lado errado. Enquanto que 40% da felicidade depende de nós, do nosso comportamento. Dá para você mudar esse comportamento, dá para você treinar a sua mente para você ser mais feliz. Olha que interessante. Então, metade dá para a gente trabalhar, dá para a gente tentar se desenvolver, não é isso? Em vez de buscar o sucesso para ser feliz, eles estão dizendo também o contrário, que busque ser feliz porque a felicidade também conduz ao sucesso. As pessoas mais otimistas têm melhores resultados nas empresas, mesmo que sejam menos habilidosas, elas conseguem ter melhores resultados, aumentos de vendas, etc., do que as pessoas, mesmo muito competentes, mas que não são otimistas. Então, é importante buscar também a felicidade. Vai trazer mais sucesso, melhores relacionamentos, uma remuneração melhor, vamos ter um ambiente de trabalho mais agradável, vamos ser mais amados e mais queridos. Então, vamos, porque todo mundo gosta daquela pessoa alegre, enquanto que, às vezes, a gente não está sendo uma companhia tão agradável, falando tanto problema, só falando das dificuldades, não é? Vamos pensar nisso. E, nesse vídeo, ele relaciona oito itens para falar desse comportamento intencional. O que a gente pode fazer? Então, a gente vai analisar com vocês esses oito itens. O primeiro, ele fala que é importante a gente tentar aumentar a dopamina, um neurotransmissor do cérebro que tem a ver com o bem-estar, com a felicidade. Então, ele vai dizer que a atividade física variada, então, você faz de vez em quando variar, fazer caminhada, mude o percurso, vá caminhar no parque, enfim, faça alguma atividade diferente, evitando a monotonia, produz muita dopamina, ajuda a produzir endorfina, você tem melhor saúde, melhor sono, etc. Você já sabe disso, não é? Dormir bem também é importante, um adulto jovem, em torno de oito horas por dia. A cooperação, então, quando a gente faz caridade, quando a gente ajuda uma pessoa, sobretudo quando é uma coisa espontânea que a gente faz, a gente se sente muito bem. Há pesquisas que demonstram que ajudar alguém produz tanto a dopamina quanto a cocaína. E, por isso, o doutor Sérgio Lopes de Oliveira, Sérgio Lopes de Oliveira, acho que é, lá do Rio Grande do Sul, psiquiatra espírita, ele vai dizer que caridade até vicia. A gente acha tão bom que fica viciado naquela sensação tão agradável de estar cumprindo nossa missão, nosso dever, não é? e a dopamina também aumenta, aciona os centros de aprendizagem do cérebro, a gente aprende mais, a gente fica mais inteligente quando vai estar cultivando a alegria. Aqui eu trouxe alguns que não estão no vídeo, tá? Então, cuidar da saúde, verificar como é que estão os seus hormônios, é importante verificar também se você está pegando sol, a postura adequada, a postura até pode interferir na quantidade de testosterona nos homens, ao invés de ficar baixadinho, triste, uma postura assim, mais confiante, isso dá um sinal para o cérebro diferente, uma alimentação saudável, não é? Alimentos ricos em triptofano ajudam a produzir serotonina, a banana é um deles, comer duas horas antes de deitar, evitar comer muito antes de dormir, se precisar, usar a medicação psiquiátrica, os espíritos amigos recomendam, como emana no livro Chico Xavier em Goiânia, diz que a gente deve prestigiar ao máximo as conquistas da psiquiatria, na criação dos ansiolíticos, dos neurolépticos, que proporcionam uma vida praticamente normal para quem tem algum problema de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e outros, e a gente vai então ter também os benefícios da psicologia, diz Emmanuel, e da análise também, a linha de Freud. Dormir à noite, então evitar dormir durante o dia, mas dormir mais à noite, mas quem faz um trabalho noturno, que alterne de vez em quando, se for tirar aquele cochilo depois do almoço, a cesta, no máximo 20 minutos, no máximo 30, ter mais contato com a natureza, também ajuda, e agora voltando para o vídeo, ele fala que a gente deve buscar os estados de flow, que seria fluir em inglês, não é? Então, ele vai dizer que o estado de flow é quando você faz alguma coisa que você gosta, então quando você está praticando um hobby, quando você, por exemplo, vai, aqui está aqui, vai fazer uma atividade física, se você gosta daquela atividade, tocar um instrumento, o Leandro já confirmou aqui que ele se sente muito bem, então você fica inteiro, você esquece os problemas, naquele momento, estudar também, aprender, aliás, é uma das coisas que traz muita felicidade para o ser humano, desenhar, pintar, se você gosta, trabalhar, para algumas pessoas o trabalho também traz muita alegria, dançar, aliás, dançar, é uma coisa maravilhosa, pessoal, eu tenho um amigo que ele tinha depressão, e depois que ele se separou da esposa, todo mundo que separa vai fazer dança, não sei se você perceber, entrou na academia de dança, aí ele diz, Nazareno, em 40 minutos, o professor coloca você para dançar, e ele é super duro, eu nunca imaginei ele como dançarino, e hoje ele é monitor, domina oito estilos de dança, e eles, no melhor dia da semana para mim, é quando é o dia da dança, então, olha que interessante, não é? Porque tem a atividade física, tem a música para nos envolver, para nos estimular, músicas que a gente gosta, sobretudo, e também a companhia, fazendo novos amigos, ajudando outras pessoas a aprender a dançar, e se aperfeiçoando, então, esse é muito, porque é um desafio, porque você está sempre querendo aprender algum passo novo, então, muito bom dançar, eu adoro dançar, quando eu estou meio romântico, porque eu não fico mais em depressão, não entro mais em depressão, eu fico em reflexão ou romântico, que é aqueles poetas, pinturas, é tudo depressivo, mas era chamado romântico, porque eu não tinha a palavra depressão, então, a gente usa a dança, bota uma música animada, eu gosto de música dos anos 80, anos 90, e aí, lembra a minha juventude, aí eu gosto de dançar, dá vontade de malhar, é muito bom, a Lívia, minha filha, de um ano e seis meses, adora dançar comigo, é uma farra, e a gente, então, a gente esquece de nós mesmos, nesse estado de flor, é o que há um tipo de meditação zen budista, chama de atenção plena, ou vivência plena, então, a gente fica focado, e Jesus já falava disso, lembra quando ele fala que a gente tem que se assemelhar às criancinhas, porque se a gente não se assemelhar, não herda o reino dos céus, ele vai, e o que são as crianças? Elas, quando estão brincando, elas focam intensamente sua atenção naquilo, elas não lembram do dever de casa, não lembram da comida, da janta, se vai, a roupa, a farda está limpa, se tem de lanche, não, ela brinca, ela só brinca, então, a gente aprender a estar inteiro também é muito importante para nós, e nesses estados de flor, a gente fica assim, agora ele vai fazer uma observação, se a sua habilidade é menor que o desafio, então, isso pode gerar ansiedade ou frustração, você vê que você não vai dar conta, e que ele gera frustração, agora, ao contrário, se você é muito habilidoso e aquele desafio é fácil, isso pode provocar tédio, não estimula a gente, ah, fazer isso aqui, você quer, já cansado de fazer, quando há o equilíbrio, então, do desafio e da habilidade, a gente entra nesse estado de flow, que a gente deve buscar, ter os nossos hobbies, etc, vai dizer que não existe prazer sem dor, que a felicidade, os momentos de felicidade, são passageiros, passageiros, porque a gente tem um negócio chamado adaptação hedonista, você quer uma coisa, quando você compra, depois de algumas horas, alguns dias, já passou a alegria, o estímulo daquilo, não é, você gosta muito de comer chocolate, quando você come três, quatro chocolates, já fica cheio, você não quer nem ver chocolate na sua frente, naquele instante, não é, então, a gente tem aquela adaptação, hedonista, que chama, e a gente precisa dos problemas, também, para valorizar os momentos felizes, ele vai dizer, que quando a gente passa pelos problemas, a gente fica mais capacitado, mais habilidoso, para ser mais feliz, olha que coisa interessante também, e felizmente, os problemas também passam, não é, Chico Xavier nos ensinava, tudo passa, e isso também vai passar, vai dizer, que os recursos básicos, financeiros, são suficientes, não é, a gente, não, que excede essas necessidades, não traz mais felicidade, por exemplo, os Estados Unidos, que aumentou muito o PIB, a renda per capita, nessas famílias, tem muito mais dinheiro, hoje, as casas melhores, muito mais conforto, mas, não trouxe mais felicidade, pelo contrário, muita gente com depressão, lá também, não é, agora, pessoa muito rica, ele traz, por exemplo, o exemplo do Mike Tyson, fala o Mike Tyson, muito rico, mas, não demonstra ser uma pessoa feliz, e, a gente vê aqui, também, a falta de dinheiro, pode gerar infelicidade, se você está lá, morando debaixo da ponte, passando frio, passando fome, é claro, que também a falta, produz infelicidade, tá, mas, o excesso, não produz, mais felicidade, e, a gente lembra também, que essa falta de dinheiro, está ligada ao apego, ao medo da rejeição, que é o nosso orgulho, a gente quer, ser bem sucedido, receber o aplauso das pessoas, e, a gente ainda é muito apegado, às coisas, a gente tem uma palestra, só sobre dificuldades financeiras, e desapego, para quem tiver interesse, em conhecer esse assunto, em mais profundidade, e, vai dizer, que a gente tem, dois tipos de sistema de valores, que as metas, pode ser extrínsecas, ou que as de fora, buscar fora da gente, a felicidade, são as pessoas, mais infelizes, aquelas que lutam, só pelo dinheiro, por imagem, status, poder, etc, Agora, quem tem metas intrínsecas, que se volta mais para dentro, são as pessoas mais felizes, quem busca, aumentar o seu crescimento pessoal, os relacionamentos, não é cultivar os relacionamentos, quem tem maior senso de comunidade, cooperação, quem tem vontade de ajudar, essas pessoas são mais felizes, então, vamos começar a mudar um pouquinho, o nosso sistema de valores, as nossas metas, e fala, trabalhar duro tanto, será que vale a pena? O Japão, por exemplo, tem um PIB, um PIB, um PIB, um PIB, mas há tanta competição, há tanto estresse, tanta ansiedade, tanta depressão no Japão, eles não são felizes, já o Butão, que é um paísinho pequenininho, ele percebeu que não, o que era mais importante, era a felicidade interna bruta, e aí, tudo que vão fazer, eles pensam primeiro, no bem-estar, na melhoria para a população, na qualidade de vida, está certo? E, esses centros de comunidade, também é muito importante, para a felicidade, o segundo país, mais feliz do mundo, que é a Dinamarca, é, lá existem mais pessoas, vivendo em comunidades, do que nos demais, países industrializados, então, lá, a gente vai ter, cerca de, por exemplo, 20 casas pequenas, assim, modestas, e uma casa grande, que as pessoas ali, tem uma mesa bem grande, todo mundo almoça junto, todo mundo partilha, as refeições, as tarefas, o lazer, a cooperação, como se fosse uma grande família, isso produz muita felicidade, um amigo meu, me diz, Nazareno, no passado, a gente morava assim, também, numa cidade pequena, a gente ia matar um porco, não tinha geladeira, então, a gente chamava todos os vizinhos, para ajudar a matar o porco, era uma verdadeira festa, ele adorava aquilo, e como a gente era mais unido, cooperando, ajudando os outros, isso, produz mais felicidade, também na Dinamarca, principalmente em Copenhague, tem muitas bicicletas, o principal transporte, é a bicicleta, então, ajuda também, pela atividade física, a aumentar a felicidade, não é? A compaixão, e ele cita aqui, uma tribo na República da Naníbia, eles fazem tudo em grupo, tem muita cooperação, e solidariedade, quando um membro da tribo adoece, todo mundo vai para a casa dele, vai lá fazer orações, vai ter perguntei, o que é que está precisando, o que é que pode ajudar, então, essa cooperação entre eles, também produz muita felicidade, olha aí, enquanto que hoje, a gente está cada vez mais isolado, não é só nas redes sociais, sem participar, sem ter esse contato humano, tão importante para nós, vai dizer também, que a meditação, por exemplo, sobretudo, quando ela é focada na compaixão, ela vai ajudar muito, a gente a ter mais felicidade, aliás, ela até altera o tamanho, das áreas do cérebro, responsáveis pela felicidade, e com apenas duas semanas, de meditação, você já percebe os resultados da prática, olha lá, então, alguns minutinhos só, faz aquela coisa simples, por exemplo, prestar atenção na respiração, vai ajudar, é bom para a ansiedade, é bom para a depressão, para dormir melhor, para tudo, é muito interessante, não é? e, sobretudo, também, quando a gente foca na compaixão, já o autor, Sean Hector, tem um videozinho dele, muito interessante, chamado, O Jeito Harvard, de Ser Feliz, que é a capa do seu livro, ele vai dizer que é o curso mais concorrido, da melhor universidade do mundo, então, está todo mundo querendo fazer esse curso, de psicologia positiva, lá na Universidade de Harvard, e é muito interessante, ele vai falar, inclusive, de mais dicas, vai falar, assuma um treino eficaz para a felicidade, por exemplo, vai dizer que a gente separe dois minutinhos só, por dia, durante 21 dias, que é quando a gente adquire um hábito, o cérebro, normalmente, precisa desse período, para tornar aquilo um hábito, você relacionar três motivos diferentes, e sermos gratos, então, que coisa você pode agradecer? E tem que ser diferente, cada dia tem que ser uma coisa diferente, então, hoje você vai agradecer pela sua mãezinha, pela sua vida, vai agradecer coisas bacanas, conseguir me formar, conseguir arrumar um emprego, enfim, agradece alguma coisa, e isso é muito importante, isso vai ensinar o nosso cérebro, buscar primeiro o lado positivo das coisas, não focar só no negativo, recomendo também anotar, isso aqui também é bom anotar, a gratidão, as últimas experiências positivas do dia, então, atente anotar, poxa, hoje foi bacana, encontrei aquele amigo, fazia tempo que eu não vi, anota, estudar, aprendi uma coisa nova, foi para a palestra, lá do André Luiz, então, interessante a gente buscar, anotar as experiências positivas, isso o cérebro revive, porque o cérebro não sabe se é passado, presente ou futuro, quando você lembra daquela conquista, aliás, aprender e superar desafios, produz muita felicidade, quando você lembra daquela conquista da sua vida, aquilo, o seu cérebro não sabe se é passado, presente ou futuro, então, você pode, inclusive, viário visualizar, os resultados positivos da sua ação, aquilo vai ajudar você a dar mais felicidade, e ele é tão fácil de enganar, vejam que, quando a gente assiste um filme de amor, de romance, a gente não chora, a gente não sabe o que é mentira, aquilo, não sabe o que é mentira, mas a gente chora, por quê? Porque ele não nos consegue distinguir direito, então, é muito interessante a gente ter essas informações também, tá? E os atos de gentileza, então, ele vai recomendar, faça três atos de gentileza por dia, então, chegou de manhã, mande três e-mails para amigos seus elogiando alguma coisa, um WhatsApp, elogie, e aí a pessoa vai gostar, vai ficar feliz, vai retribuir, não é? Até para a educação, e aí você vai ficar feliz também, porque, ah, para você também é muito bacana, eu gosto muito de você, e a gente vai acabar entrando num hábito, num círculo virtuoso, aumentando essa felicidade, mas tem várias outras dicas lá no livro do Martin Selman, que ainda estou lendo, por isso que eu não pude compilar tudo para vocês, tá? E outras dicas que eu vou trazer para cá, então, ressignificação, não é a realidade, mas como a gente enxerga essa realidade? Se a gente vê aquilo como uma coisa terrível, faz a gente sofrer, se a gente tem uma lente diferente, as lentes do amor, da esperança, da fé, da alegria, a gente vai ver sempre com um colorido diferente, então, aprender a ter essas lentes diferentes, como Casemiro Cunha nos ensina, num livro infantil, tá? A psicoterapia, um bom psicólogo, vai ajudar a gente a ressignificar algumas coisas, a trabalhar alguns traumas, alguns complexos de infância, etc. A gente tem uma palestra chamada Jesus e a Alegria de Viver, que é só para ressignificar tudo que aparentemente era ruim, ela mostra que é bom, não é? É bem interessante. Nela, a gente fala de algumas delas, rapidamente aqui, em vez de reclamar da prova, lembre que provas são oportunidades de novas conquistas e mais felicidade para nós. Então, o espírito, o espírita não acha ruim quando tem provas, ele fica feliz. Quem é que deixa o concurseiro, quem faz concurso, mais feliz? É quando tem prova, não é? Porque só tendo prova, é que ele pode ter chance de passar, ganhar mais, um trabalho melhor, etc., enfim, então, a gente, o espírito, tem que gostar, porque quando chega a prova, a gente passa pela prova e aí vai dizer para o espiritual, olha, eu já posso ir para aquele lugar melhor no mundo espiritual, eu não preciso mais ir para aquele lugar de sofrimento onde eu estava, posso ir para aquela colônia maravilhosa, olha, eu estou bem melhor, eu estou passando pelas provas. Então, a gente adora a prova, a gente não acha ruim não, tá? Expiação, expiação é purificação, não é? É lembrar que aquilo é oportunidade também de quitação dos débitos, você estava lá sofrendo um mundo espiritual, um remorso danado, e aí você chega aqui, manda vir a duplicada, eu vou pagar essa duplicada, liquida a duplicada, chega no mundo espiritual feliz da vida, com o corpo espiritual, inclusive, purificado também, não é? Com o perispírito melhor. O André Luiz vai dizer que doenças são drenos energéticos, colocando para fora aquelas desarmonias que a gente traz no corpo espiritual, não é? Por isso que nem todo mundo fica curado das enfermidades, apesar que a gente deve buscar a cura, deve buscar o alívio, pelo menos, e a reencarnação no corpo físico, ele vai dizer que funciona como um carvão milagroso, ou seja, um filtro, uma esponja, absorvendo as imperfeições do corpo espiritual. Então, a gente vai sair daqui da Terra, com o corpo espiritual resplandecente, depois daquela doença, depois daquelas dificuldades, mostrando que a gente está muito melhor, né, nessa chegada. Doença pertinaz, no livro Conduto Espírita, André Luiz vai dizer que é purificação mais profunda, então, aquela doença que a gente não consegue tratar, que é difícil, não é? Não digo mais que vocês têm obsessores, que vocês têm inimigos desencarnados, não, você diz que você tem personal trainers espiritual, não é? Que é muito maior, é mais chique, só que a gente que é chique é que tem personal trainer, não é? E ele ajuda a gente, ajuda a desenvolver os músculos da fé, do perdão, da paciência, da caridade, eles nos trazem às igrejas, aos centros espíritas, então, vamos agravar, ele não sabe, mas ele também está trabalhando a nosso favor, não é? Morte, morte é a libertação do presídio, alguns espíritos comparam a terra a um presídio, não esse presídio aqui da terra, do Brasil, mas os melhores presídios do mundo, assim, que tem trabalho, que tem remuneração, que a gente se capacita, sai de lá muito melhor do que quando chegou, como é na Noruega, em outros países, não é? E é retorno para a nossa verdadeira casa, Jesus fala que a gente não é desse mundo, pelo contrário, fala no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, tem de esperança, não é? Um brau é o espado espírito, onde eu já falei para vocês aqui antes, não é? Onde a gente quebra os quilos extras ali, do apego, do ciúme, do materialismo, dessas nossas questões todas aí, atrapalhadinhas, não é? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer no capítulo 14, item 9, que as provas rudes, aquelas provas mais difíceis, ouvi-me bem, preste atenção, são quase sempre um indício, um sinal de um fim de um sofrimento, e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Olha lá, então, até aquelas provas mais difíceis, é aquela lá, se a gente está chegando ao fim daquele sofrimento, não é? Outras dicas, buscar autorrealização, então, no trabalho, no lazer, na família, nos amigos, descobrir o que é que você veio fazer aqui na Terra, é interessante, também, brincar, se divertir, a gente não brinca mais, quando era criança a gente brincava tanto, tinha aqueles joguinhos, aquela coisa, vamos brincar também, se divertir, cultivar o bom humor e o otimismo, não é? Porque a gente plasma o nosso futuro, com o nosso pensamento, diz o livro, diz André Luiz, no livro Resposta da Vida, na mensagem Pensar, o título é Pensar da Mensagem, buscar experiências diferentes, aprender coisas novas, uma nova língua, uma nova arte, enfim, buscar uma coisa, aprender a tocar um instrumento, cantar aqui no coral, o coral estava ali cantando, a gente vê a Abadir cantando, você vê como os olhos dela brilham, quando ela está cantando, não é? Aquela coisa assim, animada, então, é bacana, é pena que eu não posso estar cantando, eu não sei cantar direito, não é? Então, cultivar e estar com os amigos e a família, muito interessante, cultivar amigos, fazer coisas significativas, deixar algum legado para a humanidade, para você sentir útil, sentir que você fez um bem para as pessoas, apreciar o que temos, a gente valorizar o que tem, lembra de João Batista? Ele diz assim, está lá no Evangelho, ele vai dizer assim, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, ele não falou acomodai-vos não, falou? Ele falou contentai-vos, gente, se alegrar, porque ali chegou no mês, naquele dia do mês, chegou o nosso saláriozinho, graças a Deus Senhor, quanta gente sem salário, tanta gente desempregada, quanta gente na África, sem ter o que comer, nem mesmo a água potável, as crianças órfãs na África, e a gente tem tantas bênçãos, alegrar, olhar as coisas que a gente tem, as bênçãos e agradecer, e é muito importante agradecer na hora da, por exemplo, para a gente orar, e a gente esquece de orar, então faça, faça orações na hora da refeição, no café da manhã, no almoço, na janta, eu faço, você agradece, faz uma vibração positiva, e a gente entra naquela sintonia melhor com os amigos espirituais, não é? O otimismo ajuda, inclusive, no sucesso profissional, não focar nos problemas antes da hora, então, meu psicólogo dizia assim, Neno, você pensa muito, você se preocupa muito, não é? Quando chegar na segunda-feira do problema, você vai receber inspiração para resolver o problema, não fique sofrendo antecipadamente, não, o próprio Cristo nos ensina, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. Identificar a nossa missão, então, praticar o autoconhecimento, buscar atenção plena, os estados de flow, o desapego, muito importante, os budistas dizem que a maior fonte de sofrimento do homem é o apego àquilo que é transitório, àquilo que é passageiro, e a ignorância das leis que regem o universo, o desconhecimento, tá? A meditação, em vez dessa hiperatividade que a gente criou, tem aqueles programas de coaching, tem gente que faz aqueles cursos de coaching, de um fim de semana, e diz que é muito bacana, alguns amigos, eu nunca fiz, mas alguns nazarianos, é muito focado na motivação, alguns até falam de espiritualidade, vale a pena, se você tiver a oportunidade de fazer, evitar o isolamento, boas músicas, nós já falamos aqui, a música inclusive, mexe nos nossos chakras, mesmo aquelas de percussão, aquela é bom para animar a gente, quando a gente estiver meio tristinho, eu estou romântico, eu boto as músicas lá, me anima bastante, eu tenho uma caixinha assim, de som para o celular, o banho, eu não sei se vocês sabem, mas existe o autopasse também, na doutrina espírita, e naquela hora você pode pensar, visualizar, boas energias, é tão bom aquele contato com a água, a gente sente, e o meu psicólogo chamou minha atenção, Neno, você tem que curtir o banho, sinta a água escorrer pelo corpo, água quentinha nesse frio, olha que maravilha, o saço de sabonete, o shampoo cante, eu acho tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho, e tem até uma expressão popular, vai tomar banho, vai tomar banho, não é assim? Então, se tiver meio desanimado, toma um banhozinho, para melhorar as energias também, você se animar mais, você faz um pouquinho de atividade física, na hora de espalhar o sabão, cultivar o bom humor, cuidado com o excesso de notícias ruins, os noticiários só trazem tantas notícias ruins, evitar a comparação, lembrar que tem a parábola dos talentos, o trabalhador que ganhou só um merda, é exigir dele que ele produza mais um, e não cinco como o outro que ganhou cinco, então, não vai se comparar com Chico Xavier, com Madre Teresa, com Francisco Assis, a gente não é igual, pelo menos eu não sou, isso é o orgulho da gente gerando o perfeccionismo, então, vamos fazer a nossa parte, deixar a nossa contribuição, mas, porque a gente só se compara com os mais competentes, mais inteligentes, mais bonitos, a gente fica sofrendo, não é? Melhorar as relações, e o ambiente físico de trabalho, coloca lá umas flores, um jarro, uma plantinha, a foto da família, para você lembrar da família, e até a nossa questão do relacionamento, eles querem dizer que a gente é incompleto, que a gente precisa encontrar almas gêmeas, e aí Allan Kardec pergunta em o livro dos Espíritos, se existem almas gêmeas, e os Espíritos dizem que não, porque, como Jesus nos falou, o reino de Deus está dentro de vós, não depende de outra pessoa, não vem com aparência exterior, não é? E no relacionamento, o homem tem duas etapas na vida, quando ele é triste, e quando ele é feliz, ele é triste quando ele acha que ele tem razão, aí ele não é feliz, mas quando ele descobre que a mulher dele sempre tem razão, aí ele é feliz, então você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, então lá em casa eu estou treinando isso, eu falo as coisas, eu falo, não, mas isso aqui seria irmão, não, mas se ela falar que é diferente, não, minha querida, você tem toda razão, pronto, aí todo mundo fica feliz, ninguém briga, porque a gente faz discussão por causa de besteira, não é? Deixa as besteiras para lá, é melhor ser feliz do que ter razão, não é? Aí a pessoa vai ficar mais legal com você, você vai ficar mais legal com ela, tudo melhora, tudo melhora, vai até lhe ouvir mais, porque vai lhe querer mais bem, não é? Anotar as nossas qualidades e virtudes, fazer um autoconhecimento positivo, porque a gente tem feito, na verdade, em vez de reforma íntima, tem feito uma tortura íntima, não é? Não, vamos anotar as qualidades, veja, faça uma nota no seu caderno, quando você não estiver bem assim, as suas qualidades, as suas realizações até o momento, como você tem coisas boas, você é uma pessoa bacana, não é? Então, vai encontrar coisas muito legais. Fazer caridade, mas sem salvacionismo, não estamos aqui na Terra para salvar o marido, a esposa, o filho, o toxicômetro, não, a gente está aqui para se auto aperfeiçoar, dizem os Espíritos. É claro que a gente vai ter caridade com todos e vamos ajudar também os nossos irmãos, mas se a pessoa não quer ajuda naquele momento, paciência. Jesus fazia caridade com todos, mas quem não queria ouvir o Evangelho, ele deixava a pessoa quieta, não ficava sofrendo por causa daquilo, como a gente fica, não é? E o autoconhecimento, a gente vê desde a Grécia Antiga, Sócrates, divulgando, o conhece a ti mesmo, o Livro dos Espíritos fala que o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz do homem melhorar-se nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, ensina Santo Agostinho, na 919a de O Livro dos Espíritos, ele ensina como fazer, mas se você quiser aprofundar esse assunto, ver outras técnicas, a gente tem um seminário só sobre autoconhecimento e iluminação interior, com várias informações interessantes. E o que Aristóteles, o grande filósofo, nos ensinou? Ele falou sobre felicidade, escreveu, aliás, sobre ela. Ele vai escrever um livro que tem o nome de Ética e ele vai dizer que as virtudes produzem felicidade, as qualidades. Então, quanto mais virtuoso o homem, mais ele é feliz. E também pede para a gente buscar a justa medida, que Buda vai nos ensinar com o nome de caminho do meio. Então, nenhum extremo, nenhum outro. Buscar o equilíbrio. Aquilo traz verdadeira felicidade. E vai dizer também que as virtudes podem ser adquiridas através de hábitos. Você começa a praticar, você vai começar a ficar bom. O hábito faz o monge. O hábito é a roupa também do monge, mas, assim, a gente tanto praticar, a gente acaba ficando uma pessoa melhor se a gente colocar como aquela meta. No próprio Adoutrina Espírita, a gente aprende que quanto mais evoluído é o Espírito, mais ele é feliz. Então, vamos buscar desenvolver as virtudes também em nós. E quem foi o maior filósofo que vocês já tiveram notícia? Gostaria de escutar a opinião de vocês. Qual o maior filósofo que vocês conheceram? Bom, esse é esquecido. Ele não é chamado de filósofo, aliás, não dá nem para chamar Jesus filósofo, porque ele é de uma dimensão divina, não é humana propriamente, diz Emmanuel no livro O Consolador. Mas, a gente vai ver, realmente, no livro dos Espíritos falam que o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de modelo, ou seja, para a gente imitar e para ser nosso guia, então, é para a gente imitar, eles vão dizer que é Jesus, Jesus, ouver de Jesus. Então, que ensinamentos ele nos trouxe? O que Jesus tinha de qualidades que a gente deve imitar para buscar ser mais virtuoso e, portanto, mais feliz? Quem lembra qual é a primeira qualidade que ele traz no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier? Qual a primeira qualidade, a mais importante? O capítulo chama Fidelidade a Deus. Bom, Um dos filhos de Abedeu pergunta e Jesus fala que, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Então, a fidelidade, porque não vai amar, você ama, mas, sem conhecer as leis de Deus, você não vai amar tão corretamente, não é? Então, a primeira coisa é tentar cumprir os mandamentos divinos, seguir o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Então, fidelidade é o primeiro passo. E a gente vai verificar que ele mostra que existe um reino dos céus. Fala que o reino dele não é deste mundo, a gente vai ter aflições aqui na Terra, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pede para a gente buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e tudo mais não será acrescentado. Desde agora, inclusive, também, não só no mundo espiritual. Fala-nos claramente, diretamente, a respeito da reencarnação, em cinco passagens. E, para nós, o que Jesus falou, tem mais valor do que outras pessoas falaram na Bíblia, não é? A gente tem, primeiro, buscar o mestre. É evolucionista, pede para a gente ser perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito, e a gente precisa de várias vidas para isso. Pede para a gente amar uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, coloca o amor como uma condição primordial para nós. Levava a caridade, como ele não tinha bens para distribuir, o que é que ele distribuía? Distribuía as curas para chamar a atenção para o grande presente que era a sua mensagem. O seu Evangelho é o grande tesouro que ele veio nos dar, não é? Era consolador, consolava todos os humildes, de coração, falou-nos da importância do conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Do autoconhecimento, nós já vimos aqui rapidamente, aqui, esse slide ficou repetido, me perdoem, eu vou ter que correr aqui. E, Jerônimo Mendonça, aqui a tradução do Haroldo Dutra diz, vai dizer que existe uma receita para a felicidade real que são as bem-aventuradas, vai dizer que está lá, é aqui no Sermão da Montanha, aliás, bem-aventurado significa feliz, vocês já sabem disso, então, felizes os pobres e espíritos, os humildes, os aflitos, os mansos, os que têm fome de ser de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e a mais extraordinária delas, bem-aventurança, é quando nos injuriarem e perseguirem por causa dele, por causa do Evangelho, que a gente tem que se alegrar e se regozijar, porque grande é a recompensa que nos aguarda, não é? Então, ele recomenda a humildade, a resignação ativa, a aceitação sem revolta, a mansidão, a paz, a confiança, a esperança, a misericórdia, a compaixão, a pureza de coração, ser pacificador, que é diferente de ser pacífico, não é? É mais, é mais avançado, confiança e esperança por causa da justiça, e confiança e esperança para os perseguidos por causa do Evangelho, e fala que tem recompensas, ele fala para Pedro, Simão pergunta, a ele o que será de nós, ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciades na terra por amor de mim ou do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo, desde agora, agora, e no porvir, no futuro, a vida é eterna, então ele fala que a gente vai ter que receber cem vezes mais, o Espírito da Verdade também confirma essa informação em um Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade, não é? Então, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre orgulho e suas máscaras, a gente tem uma palestra específica sobre esse assunto, a gratidão em Deus Jesus, estava sempre louvando a Deus, agradecendo, não é? Francisco de Assis, então, estava sempre cantando e agradecendo, nutria a alegria, como a Bernadette falou, era chamado irmão alegria, e pedia para os outros frases, olha, quando eu estiver triste, vocês, por favor, me ajudem, não me deixem ficar cair na tristeza, e a maior característica de Chico Xavier, não era humildade, dizem em seus biógrafos, era alegria de viver, estava sempre contando causos, engraçados, piadas singelas, fazia brincadeira com as suas próprias mazelas, seus problemas, estava sempre levando alegria, apesar de muitas dificuldades que ele enfrentou aqui na Terra. A resignação, a aceitação, diferente da negação, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, a sua doença, a sua família difícil, a sua expiação, vem e segue, não é? Chico Xavier dizia que 50% da cura da enfermidade chama-se aceitação, e que os outros 50%, a outra metade, vem com o tempo devagarinho. Reforma íntima, ele fala, arrependei-vos, arrependei-vos em grego é metanoe, metanoe é mudança de mente, é reforma íntima, não é? Importante buscar reforma íntima, a caridade, não é? Ele fala, o único critério para a salvação, que Jesus nos fala na parábola dos bode das ovelhas, é a caridade, ver fome, deixa de comer, etc., não é? Então, e a doutrina espírita diz que a caridade é a bondade ativa para com todos, a gente ser bom para todos, não é? O perdão, falou-nos várias vezes sobre o perdão, sobre tudo que perdoai, para que Deus os perdoe, porque se não perdoar-lhes aos homens também, Deus não vos perdurará os vossos pecados. O alto perdão vai dizer que o trabalhador que lança a mão da charrua do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, então, deixa o passado para trás, ele quer saber daqui para frente, não é? A gente tem uma palestra sobre esse assunto também, alto perdão, felicidade sem culpa, coragem, enfrentava os fariseus, não recuou diante do sofrimento, a assertividade, ou seja, que analisava bem a sua energia agressiva, sobretudo naquele episódio dos vendilhões que estavam especulando, estorquindo o povo durante a Páscoa no tempo de Jerusalém, fazer caridade sensabacionista, fé, defendia a fé, a confiança na providência divina, cultivava amizade, não é? Humberto de Campos mostra isso muito bem no livro Boa Nova, que era o livro que mais tocava o coração de Chico Xavier, a psicografia dele, cultivar a alegria também no Boa Nova, há várias passagens disso, trabalhar, vai dizer que eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, desapego, ao máximo, Jesus viveu o desapego, ao máximo, não tinha casa, não tinha carro, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha roupas de grife, não tinha o aplauso do mundo, recebeu, foi a cruz, e até a sua mãezinha, ele doou para João na hora da crucificação, e a sua vida em favor da humanidade, defende o esforço, pede para a gente se esforçar também, não é para se acomodar, expulsava os espíritos impuros, então ele fazia desobsessão, fazia culto do evangelho no lar, diz o livro Boa Nova e também Jesus no Lar de Neio Lúcio por Chico Xavier, fazia cirurgias perespirituais, não é? A gente também tem esse recurso na casa espírita também, em alguns centros tem esse tipo de atividade, atenção plena, fala-nos das crianças para a gente se assemelhar, para a gente ter a atenção plena que os budistas nos ensinam, é serenidade, pede para a gente não andar ansioso com que vamos comer ou vestir, não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora? Ou a sua estatura em um côvado? Pelo contrário, a gente morre antes de estresse, de ansiedade, então a gente pede para a gente confiar em Deus, olhai as aves dos céus, elas não plantam, não ceifam e eu vos digo em verdade que o Pai que está no céu provê-se o alimento a cada dia, não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor jamais se vestiu como um deles, se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós que sois seus filhos amados, homens de pouca fé, qual o Pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra, ou que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente, se vós que sois maus sabeis da boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial saberá da boas coisas aos seus filhos, então ele pede para a gente não ter ansiedade, sofrer, não é? Fala que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, não tem muitos não, pede para a gente ter fé no futuro, a resignação, não criar expectativas, pede para a gente sentar nos últimos lugares, várias dicas, individuação, ele sabia que tinha uma missão, comunhão, a sua vontade alinhada com a vontade do Pai Celestial, a autodeterminação, ele decidia a sua vida, não ficava também indo com Maria com as outras, até quando Maria quer levá-lo para uma escola de rabinos, ele pede que não, que ele possa ficar na oficina de carpintaria com seu pai, diz o livro Boa Nova também de Huberto de Campos, contemplação, pedir para a gente olhar os vídeos do campo, então para a gente aprender a olhar a beleza que tem em toda a natureza, tinha ações e não reações como a gente costuma praticar, cooperação, então buscou trabalho em equipe, acercou-se de doze apóstolos, pureza e não puritanismo, vocês lembram, teve um episódio com o Chico muito curioso, Chico Xavier estava na sua casa, estava sentado e alguém quis constrangê-lo, pegou a revista de mulheres nuas e colocou aberta assim na frente dele, ele ficou surpreso, ficou ali folheando, admirado e quando terminou, ele disse assim, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha o que é que alguém puro de coração e não puritano, conseguia ver bondade e beleza em tudo na criação, enquanto que fossem nós, a gente, que é isso rapaz, eu sou palestrante, dou palestra lá no André Luiz, tira isso aqui de perto de mim e louco para ver as meninas sem roupa mesmo, então é puritanismo, então é o puro de coração, alegria, diz o livro Boa Nova também, vários episódios de Jesus demonstrando alegria, simplicidade, a generosidade, dava sem esperar nada em troca, responsabilidade, oração, orava muito, se recolhia em montes para orar, para jejuar, prudência, você pede para a gente ser manso como as pombas, mas prudentes como as serpentes, ele vê qualidade num animal que todo mundo detesta a cobra, as serpentes, olha como ele tinha um olhar crítico, olhava para nós e enxergava a gente lá no futuro, olhou para o senador Paul Lentos, ele não enxergou o senador, ele enxergou muito mais adiante o espírito mais tarde melhorado com o nome de Emmanuel e assim por diante, então a gente tem esse olhar crítico, olhar para as pessoas e imaginar como é que vai ser no futuro, desapego afetivo, deixar os mortos, cuidar de enterrarem seus mortos, obediência, dar e acesso o que é de César, desobediência pacífica, ele desobedecia as regras, revogou muita coisa do Antigo Testamento inclusive, mas ele pedia dar e acesso o que é de César, então ele não fazia confusão, não é, cumpria as leis, então como Gandhi também nos ensina a desobediência pacífica, a impassibilidade diante da opinião alheia não estava nem um pouquinho preocupado do que estavam pensando dele, o sacrifício, nos ensinou que a gente deve se sacrificar para uma causa nobre, otimista, ensinava a felicidade, era intenso naquilo que vivia, renúncia, renunciou a tantas coisas por amor de nós, trabalhador, já falei, criticava os servos preguiçosos, então vamos lá, não é, trabalhar bastante, fazer um trabalho social, ajudar aqui na Casa Espírita, precisamos de voluntários, não é, em várias atividades aqui, nos incentivava, era estimulante, não é, fala que poderes fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilha a vossa luz, olha como é que ele era, esperança, pede para a gente se alegrar, alegrai-vos, pequeno rebanho, porque é da vontade, meu pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou, se perca, nunca vos deixarei ófãos, voltarei a vós, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, dar essa certeza, essa confiança, essa esperança para todos nós, não é, no livro de Jesus, não lá, no item a receita da felicidade, Tadeu pergunta para Jesus, e ele pergunta, o que seria felicidade para você? Ele fala um monte de coisa, a paz de todos, pudesse confiar, fosse considerado, não tivesse maledicência comigo, calúnia, impiedade, se as pessoas não tivessem ironias comigo, se eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, aí Jesus diz, Tadeu, se você procura então, a alegria, a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como desejo que os outros, procedam para com você, e caminhando cada homem, nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra, as glórias do paraíso, então é, fazei aos outros, tudo aquilo que gostariais, que vos fizessem, os mestres de antes diziam, não façais aos outros, o que eu não gostaria que vos fizessem, ele mudou, ele disse, não, fazei aos outros, tudo aquilo que gostariais, que vocês fizessem, não é? Aí, vocês sabem qual é a melhor maneira, de afastar os maus espíritos, já falei para vocês aqui, não é? É a prática do bem, a gente atrai, os espíritos superiores, na hora que a gente vai praticar o bem, a gente tem a presença deles, e a presença deles, é que é capaz de afastar, os espíritos atrasados, não é? No livro Agênes, a gente aprende, que a principal causa, das nossas imperfeições morais, é o instinto de conservação, diz o capítulo 3, item 10, ou item 9, depende da tradução que você tem, não é? E a gente vai ver, não é? Nesse item, então, o instinto de conservação, que a gente tem muitas questões para falar, o tempo não vai permitir, eu vou convidar vocês, para a gente terminar com um poema, não é? E umas frases de Jesus, tá joia? Olha que alegria de Chico Xavier, de Peixotinho, tem essas dicas aqui interessantes, vários missionários que se realizaram, se tornaram felizes com o seu trabalho, Jerônimo Mendonça, que era o gigante da alegria e da resignação, apesar de paralítico e cego, levava alegria por toda parte, fundou três casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, dava palestra, declamava poemas, cantava Abadir, ele adorava cantar, não é? E levava alegria, apesar de estar sofrendo muito, para todos os amigos, e adorava estar com os amigos, como é bom estar com amigos, não é? Vamos cultivar as amizades, porque não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, e ele vai dizer mais, na verdade, na verdade, eu digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, olha a importância das obras, ele sempre falando, que a cada um, segundo as suas obras, não é importante a gente trabalhar, vós sois o tal da terra, quando se refere aos fariseus, que a gente pode ser até o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, a gente dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, brilhar essa nossa alegria, a felicidade, e quando a gente vai tristinho, romântico, estressado, e se questionar, onde está Deus, vamos lembrar do poeta, José Soares Cardoso, ao sono, ao som de Keno, em D maior, de Pachabel, da orquestra, de câmera, Keno, é o nome da orquestra, onde está Deus, pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é, responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhanto nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz, e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, precinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio, coração, o reino de Deus, está dentro de vós, nos ensinou Jesus, então, que Ele nos abençoe, nos mantém em sua paz, na sua harmonia, a gente vai ter agora, uma parte do passe, eu vou dar só um avisozinho rápido, dizer que nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, vamos ter o encontro, da Fraternidade Sem Fronteiras, que ajuda as crianças órfãs, da África, também os refugiados, da Venezuela, e, está aqui, tem essa, está aqui, vamos estar conosco, aqui, o Wagner Moura, o fundador e presidente, da Fraternidade Sem Fronteiras, a Clarissa Paes, que está na Projeto Nação Ubuntu, lá na Malauê, na África Subsaariana, e a doutora Adriana Melo, que coordena um projeto, de apoio às crianças, com microcefalia, lá, no Paraíba, então, várias frentes de trabalho, da Fraternidade Sem Fronteiras, não é Médio Sem Fronteiras, é Fraternidade, que faz um trabalho maravilhoso, o evento é gratuito, vocês estão convidados a participar, na sexta-feira, de, de, 19, acho que às 21h30, vai ser lá no Kubitschek Plaza, tá, no hotel Kubitschek Plaza, lá no setor do Leiro Norte, e mais informações nesses telefones aqui, 619-9955-1534, da Qualuciana, 619-9955-1534, e se você puder, leva uma fralda geriátrica, que vai ser doada, para a instituição, Vila do Pequenino Jesus, então, a gente conta com, a participação de vocês, lá, tem que fazer a inscrição antes, tá, só para a gente ter uma ideia, de quantidade de pessoas, estarei lá também, também, sou um dos padrinhos, da Fraternidade Sem Fronteiras, venha ser um fraterno, também, conosco, conhecendo um pouquinho melhor, sobre, a Fraternidade Sem Fronteiras, se atualizando, das últimas notícias, tá, jóia? Obrigada, Nazaré, Deus te abençoe, Deus te abençoe, E aí